É atrás das legendas que vocês estão? Então cola aqui com a gente que já já um pacote só com elas vai chegar. Rapaziada, a Umbro e a Panini fizeram uma parceria, já sabemos disso né? Mas e esse pacote que já já vai chegar? Já chegou? Já foi lançado a coleção da Umbro Panini. Já tá até correndo aí, várias camisas de vários tipos aí, bem bacana. Mas e os pacotes? Cadê? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Cês nem tão ligado. Assiste o vídeo até o final pra entender tudo, beleza? Solta a vinheta e bora, vai pro vídeo. Vamos lá, vai! Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro, o canal de álbuns e figurinhas. Vídeo de hoje, vamos voltar a falar da Umbro Panini, que a gente tá esperando. E esse pacote aí de legendas aí, só de legendas que vai chegar. Cadê? Cadê? Quando vai chegar? Pacotinha diferente? Como que vai ser? Seguinte rapaziada, olha só que honra eu tive. A Umbro veio falar comigo no meu Instagram, rapaz. Tô ficando conhecida, hein? Tô ficando famoso. Um prazer receber-os, muito obrigado pela mensagem. A Umbro veio e falou, Léo, cara, para tudo. Você fez confusão, cara. Não é pacote de figurinha que vai sair. É o pacote de coleções de vestuário que vai sair da Umbro pra Panini. A Umbro, vou colocar aí algumas fotos aí da coleção. Olha só, top, top. Camisa, tem mochila, tem um monte de coisa. Então já tá saindo algumas peças de vestuário dessa parceria Umbro Panini. E quando ela diz pacote, ela quer dizer um pacote de coleção de roupas. Não um pacotinho de figurinha. Como a parceria é Umbro, que mexe com roupa, e Panini, que mexe com pacotes de figurinha. Eles fizeram esse trocadilho de pacotes. Você acredita, mano? Eu não acredito. E a gente passando nervoso, achando que ia ter pacotes adiados. Ah, vai desvalorizar a minha... Mano do céu, eu fiquei muito feliz em saber que não vai ter pacote de figurinha da Umbro só de extra. O que vai ter então é um pacote de roupas, uma coleção de roupas. Coleção Panini, coleção Umbro, coleção de roupas da Umbro. Coleção Panini, faz coleção de figurinha. Mas agora, parceria, eles juntaram e fizeram alguns trocadilhos. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, do Instagram que eu peguei, alguns... Algumas jogadas de marketing que os caras fizeram. É tudo relacionado à figurinha. Aí dá a entender, cara, que vai ser de figurinha. Mas não tem nada a ver, cara. Ufa! Olha só, a primeira publicação deles foi... É atrás da Legends que vocês estão? Então segura aí que um pacote só com elas vai chegar já já. Cara, o que você entende sobre isso? A gente que pensa 24 horas em pacotinho de figurinha, você vai pensar o quê? Que tá vindo pacotinho de figurinha. Não, mas é um pacote de coleção de roupas, vestuários, mochilas. Ó, mais uma aqui. O pacotão que falta pra você completar a sua coleção está chegando. Olha essa daqui, ó. Ih, ainda não achou todas as Legends? Então cola aqui que elas começaram a aparecer no nosso site. Só as raras de colecionar. Até o fim do mês, você tem toda uma coleção pra completar. Uma coleção de roupa! Uma coleção de roupa! É uma coleção de roupa, não é de figurinha, mano. Mas tava tudo equivocado. Mas tava tudo errado. A chama errada. Ó, mais uma. A sua paixão pela figurinha, agora levada para o dia a dia. A linha Fonda Collab Umgrupanini está vindo aí. Então, rapaziada, não era nada pacote de figurinha só de extra. Uf, não é sobre isso. Então, o pacote que eles se referiam era o pacote da coleção de roupa. Nem tem mais o que falar. Que bom, que bom pra gente, né? A gente vai continuar na nossa coleçãozinha ali, suave, marota, sem muita... Pode ficar tranquilo. O ombro vai mexer com roupa, não vai mexer com figurinha. Paninha com figurinha, é nóis aqui. E é isso. Ó. Então é isso, rapaziada. Ombro, abraço, hein? Aquele abraço fundo do meu coração aí. Bom final de semana pra você e toda a sua família, viu, o ombro? Agora eu sou amigo da ombro, né? Você tá ligado? Sou amigo da ombro. Amizade, vai ter, nossa. Antiga, das antigas. Será que eu peço pra eles mandarem uma camisa pra mim? Da ombro, pra mim, assim, né? Será que eu peço? O vídeo? Será que eles vão assistir? Ah, sei lá, né? De repente, né? Se tiver sobrando umas peças aí... Chama no PV. Fui!